MÚSICA Bola enfiada pro Diego Souza, atenção, Diego bateu, defendeu o Gustavo, Elbson briga, Biel, defendeu o Gustavo! O passe por dentro, atenção, olha o gol da Chape! Gustavo Fantástico! De bola, lindo o domínio, vai pintar o primeiro, defesaça do Gustavo! O bolão pro Maiuto, escorou pra dentro da área, o arremate, defesaça do Gustavo! Levantamento, desvio de cabeça, espalma Gustavo! Triciúma, mas o Luvanor foi esperto, foi lá e tomou, Luvanor entrou na área, Luva, bateu em cima do goleiro Gustavo! É escanteio para o Cruzeiro! Bateu aberto na marca do P, elante, Diego, toca nela Gustavo, espalma pra outro, escanteio! Lançamento longo, olha a chance do segundo gol, sai Gustavo! Paulo Baia, levou pra perna direita, defende Gustavo! Perda de bola, pro Parraguês, a frente do gol demorou pra definir, Gustavo! Fernandinho, grande jogada, botou pro mascote, defesaça do Gustavo de novo! França vem de pé esquerdo, um pouco mais aberta, vem o levantamento, desvio de cabeça, Gustavo foi buscar! Passo, ameaçou, deixou a marcação pra trás, Alex Ruaz, palma Gustavo! Som, Flávio na movimentação pelo meio, que bola esticada pro Flávio, saiu, saiu, Gustavo! Partiu Paulo Baia, defende Gustavo! Rolou por dentro, Lourenço, o balão pro Oswaldo, defesaça pro Gustavo!